Olá, pessoal. Acabei de receber informações da Venezuela de que o processo que o Lula disse que é normal, que é tranquilo, está transcorrendo de forma tranquila, um processo normal, democrático, de eleições que está acontecendo na Venezuela, já contam com 11 mortos e 177 prisões. Eles não querem que a população nem proteste. Interessante como tem muito a ver com o que aconteceu aqui, né? Só que ao invés de 177 prisões e 11 mortos de lá, a gente teve quase 2 mil pessoas presas aqui no Brasil. A gente teve, eu no caso, todas as minhas redes sociais retidas, a deputada que tinha acabado de ser a mais votada do Brasil, todas as redes sociais retidas, um processo também super normal. Eu acabei de falar na Bradock Show, mas eu queria falar para vocês que são o meu público. O que aconteceu durante esse processo todo da Venezuela foi pensar desde lá de trás. Quando o Nicolás Maduro criticou o processo das urnas eletrônicas no Brasil, aquilo ali já estava combinado com o governo brasileiro, com a Suprema Corte Brasileira, com o TSE no Brasil também, para que nós não enviássemos nossos observadores para as eleições da Venezuela. Porque se nós não enviássemos nossos observadores, a gente ia ter que assumir que a Venezuela elegeu o Gonçalves, elegeu uma pessoa da oposição a Maduro. Porque as atas de cada um das urnas é diferente daqui, né? Porque lá eles têm voto impresso. Então, as atas, elas conseguem ser exatamente confirmar o que está na urna eletrônica, já que o voto lá também é impresso. A oposição conseguiu pegar todas as atas de cada uma das urnas da Venezuela inteira. E está provado nessas atas que Gonçalves ganhou por mais de 60%. Só que, o que eles estão querendo fazer? Eles não estão... Eles estão tentando agora prender essas pessoas, né? Foram já 177 prisões, 11 mortes, para que essas pessoas não possam realizar algum tipo de auditoria nessas atas. E aí, o que aconteceu hoje, agora há pouco? A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, abriu uma votação para poder discutir as eleições na Venezuela. Enfim, decidir se eles iam obrigar o Maduro a entregar para a OEA as provas todas. Inclusive, nessa ocasião, a oposição teria a oportunidade de entregar essas atas que já estão de posse deles, né? Provando, sim, que houve fraude na divulgação do resultado em que Nicolás venceu. E que, sim, mais de 60% da população votou em Gonçalves. E o que acontece? A gente precisava de, acho que, 18 votos. Se eu não me engano, até vou pedir para o Denis olhar na criação, porque o meu jurídico levantou isso, quantos votos eram necessários. E por causa de um voto, não será feita a auditoria nas eleições da Venezuela pela OEA. Por causa de um voto. E quem foi um dos países que se absteve de votar e que não votou para que houvesse a... São 18, né? Isso precisaria de 18, a gente teve 17. O Brasil se absteve de votar. A Colômbia, com o presidente das Farc, né? Um ex-as Farc, também se absteve de votar. Teve um país pequeno que não estava lá. Enfim, a gente teve algumas abstenções. E por causa de um voto. E esse voto era do Brasil. Se nós tivéssemos qualquer outro presidente que não fosse o Lula, esse voto seria o nosso. E por causa do Brasil, nós teremos eleições fraudadas na Venezuela e a OEA não vai poder entrar nessa auditoria das eleições. Então, eu queria dizer que desde lá de trás, quando o Nicolás Maduro fez já aquele aceno de... fingindo que as urnas eletrônicas dele, com o voto impresso, eram mais seguras que as nossas, etc., como se ele realmente estivesse criticando o Brasil, ele abriu mão para duas coisas, né? Uma foi que nós não enviássemos os observadores, para a gente não ficar aí com a digital do Lula nesse terrível golpe aplicado por Maduro mais uma vez, porque, vamos lá, não é o primeiro golpe que ele aplica. Só é o golpe mais teatral, né? Porque dessa vez foi bastante teatral. Então, não tem a digital do Lula. E a segunda coisa que, enfim, se propagou, vai se propagar, é que o Lula não tem a obrigação de votar e pode se abster, né? Mas vai o Zé Dirceu e coloca nas redes sociais dele que ele acredita que as eleições foram, sim, eleições normais e pacíficas e democráticas. Pacíficas? Com 177 presos desde domingo e 11 mortos? Mortos? Imagina aqui, no Brasil, tá? Onde o Zé Inclusive falou que tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Onde a gente teve ministro do STF e do próprio TSE falando que perdeu o Mané. Onde a gente teve ministro do judiciário dizendo que temos que acabar com a extrema direita. Temos que acabar com o bolsonarismo. Então, alguém escreveu aqui que a esquerda é satânica. Na verdade, Satanás criou a esquerda. O próprio Satanás criou a esquerda no mundo. Então, quando a gente defende o conservadorismo e, às vezes, algumas pessoas ficam assim, Carla, mas por que você coloca tanta coisa de Deus, fala de Deus? Muita gente, às vezes, vai em um post meu e fala, poxa, mas você está dentro de uma convenção falando de Deus? É porque, de fato, existe uma guerra espiritual acontecendo. Desde sempre. Desde a época de Jesus e de antes de Jesus. Desde a criação do mundo existe uma guerra espiritual acontecendo. Quando Deus criou Adão e Eva, era para a Terra ser o reino de Deus. E ele tentou isso várias vezes, mesmo depois de Adão e Eva terem caído. Com Abraão, com Noé, com Jesus, enfim, com Moisés. Então, a gente vive agora um momento que, outras vezes, foram vividos no mundo de período pré-apocalíptico. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar para orar mesmo. Orar porque o assunto é mais do que simplesmente um assunto ideológico-político. Aqueles que não acreditam nisso, não precisam acreditar. Você pode achar, então, que está simplesmente pensando em uma luta ideológica. Capitalismo versus socialismo. Onde o socialismo, cada vez mais, planta pobreza. Por exemplo, a nossa dívida cresceu 2,26% ou 25%. Chegou a 7 trilhões de reais. Em um ano e pouco de governo Lula. Nada aconteceu no mundo para que isso pudesse acontecer. Algumas pessoas podem não acreditar. E não estou culpando. Teve uma pessoa que colocou, não culpe o demônio pelo que as pessoas fazem. Eu não estou culpando o demônio pelo que as pessoas fazem. Eu estou dizendo que quem acredita em Deus tem que fazer por onde. Quem acredita em Deus tem que se posicionar do lado do bem. O lado do muro é o lado de lá. Você pega, por exemplo, a reunião que teve hoje. Hoje ou ontem, não sei, à noite. Porque aí tem horário, acho que foi hoje, no horário de lá. No Irã. Para a posse do novo presidente do Irã. Onde estavam na mesa. Pensa aí, ó. É o líder do Hamas, Ismail Ranier. Que foi quem foi neutralizado, né? Então, quem morreu por um ataque. Ainda não se sabe de quem. Mas parece que o Teherã assumiu uma certa culpa ali. Abdul Salam, que é o porta-voz do Houthis. O Houthis, ele fica no Iêmen. Que é quem está atacando os navios que passam pelo estreito ali. Que vai dar na... Vou pressar um pouquinho que eu tenho que bloquear uma pessoa que está pedindo pix aqui. Em nome do Bolsonaro. Então, tem os navios que estão sendo atacados. E o que está acontecendo com esses navios? Ô, Antônio Carlos, um grande beijo para você, meu querido. Os navios que estão passando ali pelo Iêmen estão sendo atacados. Não só os que vão para Israel, mas que vão para o resto do mundo. Porque através desse estreito, é muito mais barato passar por ali. Do que ter que dar toda a volta na África. E o que está acontecendo é que, por causa dos Houthis, os navios estão tendo que dar toda a volta na África. E as coisas aqui na América estão ficando mais caras. Mas isso está começando a acontecer agora. E aí, o porta-voz do Houthis estava lá, que é o Abdul Salam. Também a gente teve ali o Naim Kassem, que é o porta-voz do Hezbollah. Estava no mesmo evento que o Alckmin foi mandado para estar. Eu não acredito que isso tenha sido uma vontade própria do Alckmin, não, tá? Isso provavelmente tem a mão do Celso Amorim, do Zé Disseu, enfim. A jihad islâmica, que esteve lá também, o líder da jihad islâmica, que se chama Sijad al-Nakahlah. Eu acho que é isso. Mas, enfim, e aí Lula criticou vermentemente a morte do líder do Hamas, de um dos maiores líderes, aliás, o maior líder até hoje, morto depois do ataque de 7 de outubro lá em Israel. Algumas pessoas entraram aqui num assunto mais religioso, mas eu digo para vocês, eu vou continuar falando de Deus em minhas falas, porque eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu acordo pedindo sua proteção, eu durmo pedindo sua proteção, e peço que ele abençoe o Brasil, para que o Brasil não chegue aonde essas pessoas querem que o Brasil chegue. Porque o Lula não é amigo de ditador de hoje. O Lula é amigo de ditador desde quando ele era presidente as primeiras vezes. Aliás, antes disso, eles já eram terroristas quando eles atacavam e matavam pessoas lá no regime militar. Então, assim, o ataque que eles fizeram, as explosões, o assalto a bancos, etc., tudo isso aconteceu porque eles já eram apreciadores do terrorismo ou terroristas por si só, tá? Mas, pelo menos, apreciadores do terrorismo eles eram. E aí depois, quando o Lula conseguiu ser presidente, ele visita o Estado, um dos países africanos, que já tinha 31 anos de um mesmo presidente no poder, que é a Guiné. Para vocês terem uma ideia, para garantirem a segurança do Lula, naquela época, acho que foi em 2005, se eu não me engano, foi logo no começo do governo dele, para vocês terem uma ideia, o Jornal Nacional colocou essa visita ao Terã, a Guiné, como algo, assim, um pouco controverso, acho que foi a palavra que eles usaram, controverso, por estar lá junto com um ditador que já estava há 31 anos no poder. Gente, alguém tem dúvidas de que o terrorismo e a narcoditadura e a ditadura por si só anda de mãos dadas com o PT desde que eles se fundou, desde que eles fundaram o Foro de São Paulo? E aí você vai me dizer que terrorismo não é coisa do demônio? Se pode dizer que as pessoas não agem por si só através do demônio, mas quem... é uma guerra espiritual do mal, que sempre agiu no mundo, né? Contra o bem que tenta resgatar o reino de Deus lá na Terra. Então, eu de verdade peço para as pessoas que têm fé, né? Que pensem nisso de verdade, que pensem que o que está acontecendo na política hoje, não há nenhuma dúvida de que ela está conectada diretamente com o reino de Deus, e com a vontade de Deus aqui no mundo, aqui no Brasil, para que o Brasil seja a pátria do Evangelho. O Brasil foi projetado para poder alimentar o mundo. E olha o que está acontecendo com ele. E eu digo para vocês, só os homens aqui no Brasil não vão conseguir acabar com esse sistema opressor, acabar com esse sistema socialista, comunista, que está se tornando o Brasil, e que está caminhando para se tornar cada vez mais, junto aos seus colegas, né? Então, a gente vai precisar de uma força maior, porque a gente não tem ainda o suficiente de deputados e senadores para poder fazer as reformas que a gente precisa fazer. E aí, quando algumas pessoas me dizem que estão decepcionadas, que estão ali desanimadas, como algumas estão falando, eu digo para vocês o seguinte, o desânimo é essa perversão do mal tentando chegar perto de você, é te desanimar. Vocês acham que tudo que vem acontecendo comigo, né? Ontem vocês viram que o hacker foi condenado a 10 meses de prisão por ter mentido na CPI. Vocês acham mesmo que ele mentiu só sobre isso? Ou sobre várias outras coisas? Tudo isso que está acontecendo comigo desde 2015, quando eu fui processada pela primeira vez pelo Supremo Tribunal Federal, denunciada, aliás, por grave ameaça à ordem pública, por causa dos bonecos que eu fazia, cobrando... Eu vou remover... Ah, não sei, não. Eu ia remover uma pessoa que falou um palavrão, mas acho que ela falou um palavrão para alguém que estava falando uma besteira para mim. A gente não precisa responder essas pessoas que estão aqui para poder causar, tá? Tudo isso tem acontecido comigo, de que não tem prova e continuo tentando, né? Por exemplo, eu virei ré no mesmo dia, no mesmo momento que Zé de Seu se tornou inocente de todos os seus crimes, né? Na turma 1 ele ficou inocente, na turma 2 eu virei ré. Isso não é à toa. Isso é para chincoalhar mesmo a gente e mostrar que a gente precisa fazer certas coisas e ir contra o sistema, né? A gente está indo contra o sistema e a gente vai sofrer retaliações. Às vezes que eu fui contra o sistema e continuo indo, eu estou sofrendo retaliações e isso é normal. Agora, quem nos mantém de pé é Deus. É Deus, são as nossas orações, são as pessoas que entram na nossa rede social e mandem um Deus abençoe, né? E percebem que existe uma perseguição clara e absoluta sobre o que está acontecendo. Mas eu estou muito segura da vitória. Estou muito segura da vitória. Não da minha vitória, mas da vitória do Brasil. E eu peço para que cada um de vocês não desanimem. Não desanimem porque agora vem uma das maiores guerras, guerras, não posso chamar de guerra, uma das maiores batalhas que a gente vai enfrentar no Brasil, que são as eleições municipais, porque vão tentar desanimar cada um de vocês. E vocês não podem se desanimar. Vocês não podem perder a vontade de fazer campanha pelo seu vereador, pelo seu prefeito, porque a gente precisa ocupar os espaços políticos, começando pelas cidades. Algo que a gente fez errado em 2020. A gente teve receio de, por exemplo, dar apoio a quem? Alguém. Acabou de comentar aqui, alguém em Pérez, oficial, Léo Pérez. Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Por medo de dar apoio em 2020, a gente ficou sem base nenhuma para 2022. E pode ser que nesses apoios a gente erre sim. Não é que erre porque a pessoa já era má. É porque o poder muda as pessoas. Algumas pessoas dizem que o poder não muda as pessoas. O poder só mostra o que as pessoas já são. Às vezes eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque eu vi pessoas tão bacanas antes de terem o poder e que mudaram tanto depois de experimentar o que é poder, que eu acho que o poder, de fato, muda as pessoas. Eu poderia te dar uma proximidade com o divino e com o que não é divino, que ou você se descambeia para o lado do mal, ou você de verdade precisa se apoiar em Deus, porque o poder, ele mexe com as pessoas. Então, às vezes, a gente vai dar apoio para alguém que vai mudar depois. Eu, por exemplo, estou dando apoio a muitas, centenas de pessoas em São Paulo e no Brasil, centenas, tá? Estou fazendo muitos vídeos pedindo apoio a várias pessoas, não só candidatos daqui de São Paulo, mas de fora de São Paulo, quando é um deputado que entra em contato comigo. Eu tentei montar um curso de política, mas vários cursos foram montados ao mesmo tempo. Eu acabei não conseguindo muitos alunos, enfim, a gente não conseguiu manter o custo do curso, mas muitas pessoas fizeram o curso, isso que é importante, mais de 250 pessoas fizeram o curso. Deixa eu só tirar uma pessoa aqui do vídeo. E agora eu estou tentando pegar essas pessoas que fizeram o curso de outras, de outros colegas meus, para poder dar apoio. E pode ser que eu erre. E pode ser que amanhã vocês vejam um vídeo meu apoiando uma pessoa que eventualmente cometeu um erro. Mas eu prefiro fazer isso a simplesmente abandonar todos aqueles que estão se propondo a entrar numa missão e deixar essas pessoas se virarem sozinhas. Se eu tenho como, no mínimo, ajudar um ou outro que eu saiba que, por algum motivo, era Bolsonaro, por exemplo, as pessoas que são Bolsonaro há muito tempo, que são Bolsonaro desde 2018, que fizeram campanha para ele em 2022, pessoas, por exemplo, que fizeram campanha para mim em 2022 agora, ou divulgam vídeos meus, são pessoas que, enfim, há algum tempo são de direita e que merecem meu apoio. Infelizmente, eu só posso apoiar aqueles que são, algumas pessoas perguntaram, que são do PL, porque senão eu cometo infidelidade partidária e eu posso sofrer, inclusive, algum tipo de banimento da política, né? Isso é lei. Se o partido diz que nós não estamos coligados com fulano e ciclano, e por mais que tenham pessoas ótimas, tá? Que estão em outros partidos, eu não posso apoiar quem esteja fora do PL, por enquanto. Depois, talvez, depois que acontecer as homologações de junção, não sei se eles vão nos dar autorização ou não, tá bom? Então é isso. Eu queria deixar esse carinho com vocês, essa mensagem de força, dizer para vocês, não é à toa, tá? Não pensem que isso é só ideologia política, isso é uma luta do bem contra o mal, tá bom? E o partido que nos acolheu é o PL, é o partido do presidente Bolsonaro, e é o partido hoje maior do Brasil pelo Bolsonaro, por conta do Bolsonaro e da Michel Bolsonaro, que estão trabalhando sem parar para que a gente possa ter um Brasil melhor, um Brasil com mais políticos de direito, um Brasil com mais pessoas de bem, tá bom? Enfim, entrei para falar de Venezuela, acabei falando de um monte de coisa, mas eu acho que talvez alguém aqui precisaria ouvir isso, tá bom? Um beijo para vocês, quem condensa? Obrigado. Obrigado. Obrigado.